A IRA DO GELO Olha aí, acabe com a canoa, sorvete de casquinha, 25 centavos, quem vai? Olha aí, quem vai? Uma super, hiper casquinha pra mim, meu amigo! DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL Versão Brasileira, Herbert Richards Nossa, eu tenho que fugir desse calor antes que eu derrida! Ih, Bernardo do meu ancho com ar-condicionado! Dona essa! Está muito calor, com certeza! Mas os meus especiais fresquinhos vão me dar uma grande fresquinha! Onde é o lugar mais fresquinho do mercado, hein? Oh, fresquinha só para clientes! Talvez vá comprar alguma coisa! Olha, amigo, eu tenho que me refrescar antes de pensar em comprar alguma coisa! O calor lá fora quase derreteu o meu bico! Ah, se refrescar em outro lugar! Ninguém é dono do ar fresco! Mamãe, vamos logo! Não vou, quero um pipolé! Oh, bem-vinda ao Mercado do Leão, Sra. Finuim! Oh, é sempre um prazer ver minhas melhores clientes! Sente-se, ah! Meu bem-vinda ao Mercado do Leão, Sra. Finuim! Segura hora, deixe-me ser um jambiante! Boa cor, vieni! Hum, muito boa! Ah, fresco! Fresco! Ai, ô, Xará! Larga minha melancia! Ah! Oh, de onde você está, seu pica-pau malhado? Não vai usar meu ar-condicionado sem comprar alguma coisa? Ah, meu melhor no final do corredor! Espega um minuto! Que diabos pica-pau? Não pode-se esconder de mim! Não, bá, uma piscina! Uma piscina! Água salgada Mamãe, quero um, quero um, quero um É fresco, Sr. Leôncio? Sim, sim, é fresco, é claro, é o pica-pau mais fresco que eu já vendi, é Eu vou levar E sai pra lá Mas que absurdo Por favor, deixe-me explicar, a Sra. Induíngo Quem diria, hein? Setor de comida congelada Adeus, carota Por favor, eu quero me redimir com a Sra. Ridam 10% de desconto em suas compras 20% Cigarra, teme o incôs Nossa Vou te dar fresco, pica-pau, eu vou te dar fresco Oh, Sra. Fenuíngo, espere, espere Sra. Fenuíngo, Sra. Fenuíngo Como meu melhor cliente, por favor, aceite esse raríssimo sorvete de pica-pau Como presente para o seu filho Oba, oba Picolé de pica-pau Bom, se o Francis está feliz, tudo bem Está perdoado, senhor Mas foge, gestão Está vivo Eu jamais, jamais farei compras aqui Caramba, nossa, parece que o Leão já entrou numa fria, né? Ah, fazia as compras Quer ver, ó, isso aqui, isso aqui Isso aqui está com os potes, isso aqui está baratinho Isso aqui também é bom, isso aqui, mas e esse? Ah, lugar mais fresco na cidade Com certeza Pica-pau no parque de diverções Tio pica-pau, tio pica-pau, vamos na montanha russa Não, não, não tem contas Ah, não, eu quero ir na autopista Mas eu quero ir no bate-pate Então, vou estar bem As crianças, vocês não querem ver como eu sou bom na pontaria? Aproximem-se, damas, cavalheiros e pica-pau também Joguem e ganhem um prêmio maravilhoso Praticamente qualquer idiota, ou melhor, qualquer um pode ganhar, viu? Acreditem, é tão fácil quanto cair no chão E ganhar uma boa bolada do seguro Ah, vamos num cavalinho tio pica-pau Ué, vocês não gostariam de ganhar um desses fabulosos prêmios antes? Cocó, 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 cocó pra você Quer saber? Não Tá bom, eu estou pronto Para garantir que ele não ganhe Legal, agora a gente vai andar na roda gigante, tá, tio pica-pau? É, tchau, tio pica-pau, até mais Ei, eles acertaram na mosca Pois eu acho que não, malandro Ora, eu acho que tem marmelada nesse jogo, malandro Eu quero tentar, eu mesmo Deixa disso, meu camaradinha Veja se aposta mais grana Não vai querer ganhar um prêmio bobo como essa galinha de plástico aqui, né? Se jogar um jogo infantil, só pode ganhar um prêmio infantil Mas se jogar em alto nível, pode ganhar prêmios de alto nível, não é mesmo? O jogo vai começar Veja como é fácil, camaradinha Pode ir ligando o carro esporte, camaradinha Ei Ah, mas que pena, ei Perdeu de novo, né? E eu preciso de um martelo E esta vez eu vou arrasar o quarteirão Ai, com Deus, otário Oi, tio Valeu, tio Valeu, mesmo Tem alguma armação rolando nesses jogos? Grande camaradinha, criatura insofismável Olha, não se inquiete, se vingue Olha, um pica-pau com o talento que você tem Deve testar a sua habilidade, não é? Precisa de umas dicas? Não parece, não O regulamento interno requer que eu veja a pressão de ar da bola Antes de cada jogada, viu, filho? Perfeito Está ótima para grudar no... Quer dizer, para grudar em mim Pois eu aposto que vai ganhar desta vez, meu camarada Tenho sérias dúvidas sobre seus jogos, camaradinha Só tenho uma dúvida sobre você Tem Darwin em casa Claro que precisa de uma boa pontaria para ganhar deste jogo, não é, meu maninho? Não é à toa que me chamam de olhos de águia Ah, eu não quero distrair vossa senhora Eu vou ficar ali, atrás, viu? Ah, tá, 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 tá Você errou, meu camaradinha Mas foi por pouquinho, né? Quer tentar de novo, filho? É, mas desta vez eu vou apostar alto É assim que eu gosto Um bom perdedor, quer dizer, um apostador É, então ponha dez darbs aqui. Vem na minha frente, ô meu irmãozinho. Meu objetivo é agradar. Eu vou sair da frente. Que tal essa? Ganhei todos os prêmios daqui, meu irmãozinho. Você trapa-se, ô pica-pau. Ah, é. Você que trapa-se e fez de tudo pra me enganar o tempo inteiro. Passem suas apostas. Ninguém é só. Muito bem, gente. Todos são campeões. É tão fácil ganhar, gente. Praticamente que cuidamos com todos os prêmios. Olha só. Não, não, não. De novo, não, não. Pra cima, não. Ah, pipoquinha, dois, hein, por favor. Pipoca é um perigo, principalmente da grande. Trapaceando, né, Zecurubu? Deixa eu ver, tá indo por aí. Ei, eu tenho um jeito de acabar com ladrões como você. Atenção, criançada. Abrir fogo. Ah, eu desisto. Eu desisto. Parem com isso, meu amor de Deus. Eu não terá nada. Nunca mais farei isso, meu. Eu juro, mas pôfalo que tem que ir pra lá, não quer dar mais, não. Tarde para a sucção. Checado. Paraquedas. Checado. Tudo checado. Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados. Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo. Temos certeza que temos boa proteção, Splinter. Os fantasmas podem ser perigosos. Ah, não se preocupe não, Nothead. Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada. Casa abandonada. Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-pauzes miolados. Billy, vai ser divertido pra caramba, mas... Mas, 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 se tiver um fantasma assombrando aquela casa... Fantasma é coisa que não existe. Qual o problema? Sua bola está apertando? 3, 2, 1 e ação! Hoje, Splinter e Nothead têm contos de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro. Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas aqui, atrás desta porta. E isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez, Bic. Eles não conseguiram nem abrir a porta. É, basta a gente aparecer e gritar. Boo, vão correr contra o diabo da cruz. Não conseguimos entrar. Ei, peraí, Nothead. Eu tive uma ideia. Madeira de capaus. Sacou? E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós! Você é na frente, chefe. Você é que vai na frente, Louie. Silêncio! O que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de gelega nutritiva que eu adoro tanto, Billy. Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor efecente. Não. Larga isso agora e me ajude aqui. Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio Pica-Pau fez o bolo surpresa. Eu estava pensando na mesma coisa. Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma. Começando agora. Já! Estes Pica-Pau parecem ser do Kiko metroso, chefe. Então vamos botar medo neles. Não foi tão difícil. Falei que a gente ia conseguir, Nothead. Armário para queda. Vamos nos esconder. Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy. Aceita um? Não, não aceito. Mas isso me deu uma grande ideia. Vamos! Agora com valentia voltamos ao local da caçada para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal. Aperto! Não. Mas Ed, vai comer o meu filho e Blue? Seremos os próximos. Já não volta a exposição. Vamos lá atrás. Isso que está! Eca, você engoliu saliva de fantasma Ah, não é saliva de fantasma, é aquela geleia que o Louie adora Os dois queriam assustar a gente Então a gente assusta os dois Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo Você usou toda a minha geleia e eu fiquei sem nada para comer Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora Por que você está caguejando? Não tem fantasma nenhum Vamos voltar para lá Fantasma! Conseguimos! É, viva! Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora minha Podemos filmar Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do senhor Gologori Ah, ah! Ei, eu vi! Não me diga! É verdade! Eu não acredito! Mas eu estou falando sério! Será que vai levar? Primeiro dia da primavera? Oba! Dia perfeito para uma faxina Que bagunça! Vou ter que arrumar tudo Minha faxina terminou Me sinto tão tranquila quando tudo está no seu lugar Distribuição Universal Oi, vizinho Hora de devolver alguma coisa que eu peguei Não! Pegou bem Muito obrigado por nada Se você nunca mais aparecesse na minha frente Me faria um grande favor Pica-pau Versão brasileira Herbert Richel Ah! Oh! Oh! Esse é um boletim urgente Uma inesperada nevasca atingiu a região Os vizinhos devem cuidar uns dos outros Pois essa nevasca pode durar algumas semanas Ai! Oh! Não! Não pode ser! Não! Não! Semanas não! Não! Semanas não! Para! Pelo menos uma vez eu concordo com você Quê? Eu vou alcançar esse lugar Eu vou abrir Eu vou abrir Não! Eu vou subir 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 Eu vou ficar maluco Vou ficar caro Ui! Nossa aqui Se você vai ser um hóspede na minha casa Então você terá que viver Sob o meu código de limpeza sueco Olha aqui Eu não pedi para ficar preso aqui também Então não me mete em nenhuma de suas maluquices suecas E nem vai notar que eu estou aqui Tá bom? De acordo Nessa semana Enquanto o pão cresce Mike e Michelle descobrem que nada mais fortalece o amor deles do que serem reduzidos por alienígenas Ai! Eu acho que a TV se foi com a nevásica O que é que a gente vai fazer sem televisão? Eu não estou nem aí Chega dessa barulheira e dessa baguncia Tenho que me acalmar Fica, pau! Eu resolvo E o som? Pica, pau! Pare com esse barulho! Ô, Lúcio O que você está fazendo? Eu estou colocando em ordem alfabética todos os meus cilades segundo o artigo do vestuário que está usando Eu vou checar a ordem se você quiser É, né? Falia o quê? Aqui estou eu no Monte Sué de Morro com o meu terno quadriculado Olha, nunca vou esquecer dessa O programa de observação nacional de fiores onde usei minha calça para ráqueda o dia todo Olha, aqui estou eu no campeonato sueco de pescaria com minha chapéu de pescador amarelo Margarida Espera um minuto Espera um minuto, esse lado está fora de ordem Oh, não Agora vamos ter que começar tudo de novo Lúcio, sabe? Eu não aguento mais Trate de se controlar Olha, Lúcio O que é que você quer agora? Vamos brincar de tubarão? Eu não quero brincar de tubarão Ei, galho, Oncio Estamos presos aqui há uma semana Você vai adorar O piso é o mar E a mobília é a terra Sim, claro Então até o mês de café é terra, não é? É, o seu espanto Então fique fora d'água Ou então Ou então o quê? Então o tubarão de pê, meu rapaz Tubarão! 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 Ah! Eu te ajudo, amigo O único modo de pincel é no campo dele Mas como? Já sei Minha berça de neném está no santo Ponto, gaiola de tubarão Fogo! Conseguimos! Vencemos o tubarão! Vencemos o tubarão! Eu disse que era uma brincadeira legal Ih, aí, Leôncio Olha só! Ui! Parou de nevar! Eu vou nessa! Oh, essa não pica-pala O que é isso, Leôncio? Pensa naquele tubarão que está em cima da sua lareira Que tal você que vai ficar em cima dela? Isso mesmo, pessoal Nós vamos ter uma nevasca Nada melhor do que um pouquinho de inverno Para unir mais as pessoas Então, a moda pica-pau Você é o pica-pau? Aquele que mora em uma casa na árvore e faz... É, sou eu Por quê? Senhor pica-pau Posso chamá-lo assim? Nossos registros mostraram que foi bem egoísta esse ano Portanto, pensamos em lidar alguma coisa assim como Carvão nesse Natal Inclusive, pelo seu mau comportamento Vamos confiscar seus presentes nos últimos cinco anos Tenha um feliz Natal! Não pode ser Sem presentes de Natal O que eu vou fazer? Já sei! Se eu gravar a mim mesmo fazendo boas ações Eu garanto que volto à lista dos bozinhos Às vezes é preciso lutar por boas ações Ora, ora, ora Mas quem diria? Parece que a cerca do meu amigo Leôncio está quebrada Eu tirei esta tábua da minha própria casa Agora os ventos frios irão soprar e congelar os meus ossos Mas o mais importante é ajudar o meu amigo Leôncio E é em especial no Natal Sabe, Papai Noel, quanto mais eu penso nisso, mais penso que... E, aliás, percebo que o verdadeiro espírito do Natal é não ter nenhuma divisão entre vizinhos Papai Noel, será um dever meu limpar a calçada da senhorita Minnie sempre que me levar? Nem morto, removo a neve com a mão A brincando levaria o dia inteiro! Olá, uma entrega para a senhorita Minnie Só um minutinho Uma entrega, é? Ah, eu sou um gentil vizinho que vai cuidar das entregas do outro que não está em casa, não é? Obrigado, vizinho Não bate em casa Sai, sai, não, não, sai pra lá Sai Sai pra lá, não Sai lá, ganha Não matou Ai, não A Sra. Itamini vai ficar feliz Ela não vai ter que se preocupar em reciclar a árvore de Natal depois do Natal Sabe, Papai Noel, o leão só adora luzes de Natal Então eu pensei em surpreendê-lo com isso aqui Espera aí que eu devolvo um instantinho Ei, mas para que servem os amigos, hein? Tadá! Ai, fogo! Ai, eu... 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 eu queimei a casa do leão Não pode ser Olá, lembra-se de mim? Já nos conhecemos Puxa, a ideia não funcionou com você Mas eu... Pica-pau, meu chapa Tudo o que fez foi tentar parecer gentil para merecer seus presentes E confie em mim, isso não fez parecer gentil Espere apenas pelo chefe, chegará em cinco minutos Tadá, cinco minutos? Novinha e folha Ei, ei, Papai Noel, estou aqui, ó Oh, meu chapa, sou eu, pica-pau Papai Noel! Você me salvou, pica-pau Eu acho que eu meti meu bico onde não era chamado, Papai Noel Oh, mas o seu coração estava no lugar certo Foi a ação mais altruísta que já vi em toda a minha vida Oh, sabe, parece que eu estive errado durante todo este ano Oh, 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 oh Tenha um feliz Natal, pica-pau Caraca, papai Noel é demais Não acredito Feliz Natal, Papai Noel Feliz Natal para todo mundo Do conforto e do ar Oba! Respirei o ano inteiro por isso Programa do Campeonato Mundial do Cão do Leste, da Lapone e do Pitu Vamos ver se eu trouxe tudo É Batatinha, refrigerante, água, bala de fruta, sopa de manga gelada e biscoito com recheio de amendoim Enfim, o queixo de micro-onda, ventilador, aquecedor, lubricador, travesseiro, cobertor, roupão, profetor de bico e pronto Perfeito Ah, tudo o que é preciso para o conforto completo Maravilha Hein? Ih! É uma pena! Ora O que é? Ah, não! Ah, o que é que você quer fazer? Bem-vindo ao trigésimo, centésimo, quinquagésimo, sétimo campeonato mundial do Cão do Leste da Lapônia e do Pitu. Melhor do que isso, impossível. O que é que você foi? Ah, é! Já chega! Ai, 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 cadê você? E aí você, hein? Tentando me enganar, né? Ah, é! Peraí! Ah, peraí! Ah, ai, ai! Você vai me dar aqui uma semana que eu vou te pegar! Prontamente, Pica-Pau, é a última vez que eu venho para o jantar de Natal! Prontamente, eu vou te mostrar! Ah, sua filha de geráquio! A seguir, a bola de neve de Zazlaw! Essa é a minha garota! Vai, bola de neve! Ei! E aí? Elas são de aves! É isso! Meu Deus! Minimo, massa! Minimo, filho! Nossa, o inverno chegou a ser! Ai! Ah! E as pernas vão para o sul antes que esfrirem mais, não é? Ahá! E o próximo é Molly de McBee Molly de McBee E a torcida vai à loucura Enquanto Molly de McBee Vence a competição Temos agora um silêncio Enquanto ela se encaminha ao pódio Vem a tempo de ver a Molly Levar o ouro Legal aí Que coisa dura Capitão Zeca Urubu Ah, nada melhor do que não fazer nadinha pra me manter ocupado o dia inteiro Tio Picabá Tio Picabá Podemos passear de barro Podemos, podemos Por favor O banco está bem ali Capitão Zeca Urubu Passeio em 24 horas baratinho Ah, é Claro que podem Qual é a parada aí? Eu Oh, meu bom Por um precinho baratinho Digamos Cinquenta pratas Eu levo esses dois para um passeio que eles nunca esquecerão Cinquentinha, é? E eu já mencionei Mencionei que vou deixar as crianças para de sua vista o dia inteiro O dia inteiro? Tá arrumado Quer dizer, fechado Tchau, Tio Picabá Tchau, Tio Picabá Ai, vou descansar numa boa Legal, hein? Filhote de Picabá Lá vamos nós Até logo, otário Espere pra nós, Capitão Espere pra nós Ah, não, não Olha, pego de mal, não te regras Ah, cuidado, pra esquerda Agora pra direita Tá legal, já chega Eu sou o capitão desse barco Sim, senhor, capitão Qual a sua primeira ordem, senhor? Pois é, é bom Eu tô com frio Me dá um colete Aí, talvez esse passeio não vai ser tão ruim Agora limpem o convé Ah, mas não tem esfregão, capitão Um bom marinheiro aprende a cumprir suas obrigações Ah, não tem esfregão Agora limpem Ah, isso é que é vida Oh, marinheiros Eu quero meu sushi agora Eu odeio ser a isca Bom, ser a isca é melhor que ser o sushi, não é? Ai, meu Deus Esse passeio tá uma droga É, mas poderia ser pior Como? Poderíamos ter pego uma terrível tempestade Ele tá legal? Tá, deixa eu lhe dormir O que vamos fazer agora? Ah, vamos construir uma cabana pra nos proteger dos animais selvagens É, como aprendemos dos escoteiros pica-pau E quanto é ele? Ele é que se vire É Oh, mas ei, o quê? Ih, onde é que eu tô? Mamãe! Quem é? Ah, é bom É o capitão Zé Curubu Jogue uma corda, marinheiros Poxa, seria um prazer ajudar, capitão Mas, eu lamento empolmar Essa casa só dá pra dois Durma bem, capitão Não deixe o leão da montanha como você Leão da montanha Ai, não vai! Ai, que maravilha Olha só Ai, que coisa Olá, crianças Qual o cardápio do café da manhã? Tem que pescar sua própria comida, capitão Zeca Deixa eu usar uma isca, então? Não pode desperdizar comida boa como isca Ouça você mesmo de isca Eu vou arrumar minha comida em outro lugar Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Eu vou ter a isca Ah, é um bom problema, meu filho é uma marina de água, por favor Não, alguma coisa pegou ele E olha Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau Acelerem essa mangueira É uma ordem do capitão, vamos logo Claro, capitão, vamos acelerar o barco Com uma condição E qual é o estudo E qual é a E você lave-o com dez Ai Ai, não Não, não, não Não não, não Não, não Não, não Ah, vai embora Ah, passa Passa Não, eu tenho Tão com Rinde Eu vou Bem-vindos fãs das corridas ao grande desafio da travessia da cidade Onde cada participante terá que pelotar cansativos 80 quilômetros através das ruas da cidade Podem chegar aqui meus adorados pães e admirar o melhor piloto de todos, Mua Baxinha engraçado, você quer o meu automógrafo? É só 20 pradas Não, viver o pé de chumbo Distribuição Universal Agora me dá 20 pratas Versão Brasileira, Herbert Richards Nossa, esse motor é mesmo um bicho Esses pneus agarram mais na pista do que o vovô beliscando as bochechas do Natal É, parece que você entende de carros, Pica-Pau Ah, você não saca nada, Pica-Pau Olha, esse carro é uma lata, velho E o pé de chumbo não consegue nem uma vaga no estacionamento É, Janião? O que foi que eu fiz? Que azar, pé de pluma Agora não pode morrer Eu vou mostrar pra aquele roda-presa que ninguém mexe com o bigudo Deixa eu te ajudar, pé de chumbo Eu piloto pra você Puxa, parece que você entende mesmo de carros Olha, se você conseguisse manter a primeira posição Talvez o recorde empatível do meu carro possa durar mais um dia Senhoras e senhores, parece que a corrida tem um novo piloto O cabou no corredor, Pica-Pau Ele está ao volante do end-up e agora com pintura nova, carro número 9 Ah, ei, aquele carro é ilegal E aquele piloto nunca tirou uma carteira de motorista Para Ah, assim não vale Eu não estava preparado E começa o desafio da travesse da cidade Ah, eu acho que eu fico muito melhor na liderança Ah, aliás, eu fico muito melhor numa entrevista na televisão Olha, quando eu era jovem, eu tive uma infância muito traumática Sabe como é que é? É claro que isso me obrigou que eu fosse rápido e esclarecido como sou hoje Tá sacado Sim, não, mas isso aí não dá no regulamento Falta aqui Falta aqui Pica-Pau perdeu a liderança indefinidamente Vai, Duri, vai, vai, Duri, vai, vai Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o bom, quem é o bom, sou eu Eu acho que sou eu Minha temporada já era Não se preocupe, pé de chumbo Eu não vou te desapontar Acendo que ele não entreguei a coragem da batata E resta E nós O que? O que é? O que é isso? Pedagem? O que é isso? Caio, bolha Uma prata para usar a ponte Mas é verdade A maior rapaziada que eu daria Quero sabido que o meu apelido era bolha Pronto, não tem mais nada Ainda falta a tarifa de poluição para carro Tarifa de PNV, excesso de velocidade Bloco do motor, escritura da casa, tentadura, direitos E direitos conexos também, por favor Tudo em dia, viu? Ei, você não disse Por favor Por favor Agora eu posso atravessar a ponte e chegar ao outro lado Desculpe, amigo. Sem camisa, sem sapatos, sem serviço. O que será preciso para me livrar nesse... Eles se aproximam da gente chegar em quem será tirado? Santo motorista barbeiro, pé de chumbo está ao volante. Agora eu te peguei, pé de chulé. Aí, rapaziada. O chefão aqui quer que vocês liga em um reverso. Mas o que é aquilo? Parece que o pé de chumbo não está conseguindo fazer com que seu carro trouxe a linha de chegada. Que final! Pé de chumbo e pica-pau venceram. O carro número 9 acaba de entrar para o livro dos récordes. Ah, mas isso é uma tragédia. Eu fui enganado e acabei pegando um caminho falso. Isso aí, pica-pau. Beleza. Mantivemos a tradição do carro 9. Viva! Terror no cinema. Hoje o festival de filmes de terror tem o prazer de apresentar Bem-vindo à rua do horror. Minha mãe é um horror. Sua mãe é um horror. Horror, horroroso. Horror, horror e mais horror. E mais, o clássico dos filmes de terror. Que negócio é esse? Liga a luz, seu idiota. Mini, bela apresentação. Você tem estilo, brilho e classe. E a constituição de uma contorcionista numa lata de sardinha, senhor. Eu acho que é hora de você trabalhar no cinema. Eu vou te dar uma chance de uma grande promoção, ok? Ah, obrigada, senhor. Tenho me atualizado no meu treinamento de administração. Não vou desapontá-lo. Ótimo. Ataque dos garuchos zumbis vai terminar na sala 13, tá? Limpia antes da próxima sessão. E cuidado com os penetras. Limpia antes da próxima sessão. É só um filme. Essas crianças que deixam os assentos levantados. Carucho zumbi. Por que? O que? Um peneco, se escondendo para a segunda sessão do ataque dos caruchos. O ataque dos caruchos por toda parte! O que? O que? O que? O que? Apoio! O que? Não tem nada. Eu tenho que ficar aqui, até amanhecer. Você está aí, seu malandrinho. Por favor, deixe-me ficar aqui dentro até eu me acalmar. Por favor. Eu sou uma pessoa compreensiva. Penetras melhores do que você já tentaram essa, bebechorão. Eu não me tornei gerente em treinamento cinco minutos atrás. Não, 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 pera aí. Eu pago para ver outro filme. Só não me deixa sair do escuro. Seu dinheiro não é bem-vindo aqui, pica-pau. Não passa de um penetra de cinema muito cara de pau. E quando meu chefe souber que dê um pé no seu traseiro, ele vai me promover, com certeza. Chega! Vou aos quintos dos infernos te pegar, pica-pau. Mini, o que você está fazendo? Vou acabar com o pica-pau, senhor. Sai da frente! Eu tenho que encontrar um lugar limpo e tranquilo para me esconder. Os pôneis infelizes na Ilha Rochosa. Exatamente o que eu preciso para relaxar. Mais tranquilidade por toda parte. Mini! Mini! Você não é um pônei infeliz? Saia da tela! Eu vou pegar aquele penetra danado. Senta aí e respira fundo, senhor! Se eu conseguir passar mais uma noite no cinema, talvez eu acabe com a minha fobia. E aí, amigo? Mini! É, eu entendo o que quer dizer, sabe? Ela andou atrás de mim a noite toda. Aqui estou, senhor. O penetra que estava no cinema fugiu, mas eu vou pegá-lo. Você nunca será promovida no meu cinema, Mini! Você não somente me amarrou, como também quebrou todas as regras de bom atendimento ao cliente. Você, você, você... Ela curou meu medo na luz do dia. Assustando clientes! Ela não aceitou meu dinheiro! Recusando o serviço! E, e, e... Acima de todo! Você... Ela atrapalhou quando os clientes tentavam assistir ao filme. Atrapalhou o filme quando os outros tentavam assistir ao cliente! Ela fez isso tudo? Por favor, não denuncie os incidentes para a cadeia de cinema, senhor Pica-Pau! Pode custar meu emprego! Uau! Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Não diga! Hoje apresentaremos Cidadão Pica-Pau, Pica-Pau Jurássico, A Dama e o Pica-Pau! Sabe, Minnie, você tem os melhores filmes da cidade no seu cinema. Quem será que escolheu? Eu vou usar meu eterno passe gratuito no cinema para ver todos os filmes. Por favor! Estarei de olho em você, Pica-Pau! Guarde o que eu disse! Não ficarei nesta bilheteria pra sempre! A GRANJA DO PICA-PAU Puxa, mas que fome! Isso aqui tá uma bagunça! Dá trabalho, senhor preguiçoso! Eu quero vir da nova! Frangos mini! O que tá havendo ali? Nada a fazer a não ser relaxar! Toda a comida do mundo aí! É isso, vou ser uma galinha profissional! Flagueira! 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 Minha nossa! O que faz fora do seu ninho? Mas não se preocupe! Mamãe o levará de volta pra que punha ovos frescos! Por ovos? Mas pra que eu iria querer fazer isso? Pra cumprir sua cota! Cota? É! É! Assim que cumprir a cota, receberá recompensa! Agora, ao trabalho! Recompensa? Isso sim! Está pra mim! Ora! Onde alguém pode pôr as mãos em alguns ovos por aqui? É! É! Então... Roubando ovos, não é? Pois você vai ver! Gente! Consegui! Conseguiu! 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 O que está fazendo? Quando uma galinha chega a um milhão de ovos, é levada até além da porta, onde ela possa ter lazer e descanso eterno. Lazer? Descanso eterno? Enfim, como eu dizia... Certo, certo. Todo mundo, todo mundo, de volta ao trabalho, preguiçosas. Ei, onde estão seus ovos? Não vai cumprir sua cota? Ah, é porque, porque, porque... Porque estou com muita fome para apurar ovos. É, claro. Por que não pensei nisso? E aí, qual é o rango? Aqui tem um pique, quer dizer, uma galinha, uma telefone. Milho e gravetos, é bom e fortalece a moela. E como é que eu faço aqui pra comer, hein? É só puxar pra comer. E aí... E aí... Conseguiu! 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 Consegui! Minha nossa glória eterna! Lazeri! Hein? Não pode fazer isso comigo! Do que você está rindo? Nós estamos a caminho do Nirvana, não é? Nirvana? Isso aqui parece com o Nirvana! Mas o que? É isso mesmo! Eu vou para minha casa! Frangos assados da Minnie! Eles já estão indo, Rudy! Vamos fugir! Vamos! Vamos dar o fora daqui! Ah, eu quero tentar! Temos que avisar as outras! E... É o nosso ingresso de volta! Preste atenção! Todas vocês estão em perigo! Estão sendo exploradas! Quando estiverem exaustas, vão virar frango assado! E se não acreditam, perguntem a ela! É verdade, pessoal! É! Mas o quê? Diga que é mentira! Diga! É mentira! É um truque! Chegou a hora de dar um fim à escravidão e reagir! Pode nos tomar os ovos, mas nunca vai tomar nossa liberdade! Acertem ela, pessoal! Preparar! Apontar! Vamos! Granja do Pica-Pau Para você, alguém está aqui! Aqui... Aqui estão os livros da semana, patrão! Como estão as galinhas hoje? Poderia falar com o Dr. Galo? Olha! O Pica-Pau! Ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro, ele é um bom companheiro E é Vodiga Direto para Montezuma Como caçador-chefe desta expedição, sigo o lema dos caçadores Querendo uma presa, vamos caçá-la Precisa-se urgente um pinguim para ser exposto no belo zoológico da ilha tropical de Montezuma Paga-se muito bem Bingo! Isso é um pinguim sem dúvida Vez! Prepare o treinó, prepare o treinó, eu peguei! Eu sempre caço a presa Joga! Por que você parou, amigo? A cueca era grande demais para o bicheio Isto irá prender! Não, não, existem deles contra essa maldade, sapia! A cueca era grande demais para o bicho Não, não, não... Tive o treinó, mas não tem dança Isso irá ensiná-lo, uma da próxima vez, um desafio do seu tamanho. Meu tio Juan dizia, se não pode ir por cima, vá por baixo. É claro, ele era um Chihuahua. Isso deve afundar seu barco. É claro, sabe o que isso significa? Estou quase conseguindo. Gamba instantâneo, basta adicionar água. Com o fedor ele vai sair. Mas não vai sair. Mas não vai sair. Você vai sair. Mas não vai sair. O que é isso? Mas que gentileza! Hum, ei logo este sabor meu preferido! Um pouco de creme e bastante açúcar! Ei, ei, ei! Estou tentando dormir aqui! Eu vou-me embora! Olha, filho, me dá uma chance, tá bem? Recebi uma oferta irrecusável. A ensolarada Montezuma. Vou levá-lo para um paraíso tropical. Despesas pagas e isenção fiscal. E todo peixe que puder comer. Tudo bem, tudo bem. Você dirija, aceita ir comigo? Bem-vindos. Que trabalheira! Uau, uau! Os caçadores finalmente chegaram! Já preparamos o viveiro! Cuidado, pinguim! Material uma temperatura bem abaixo de zero. E conta com um pequeno iceberg. Mas... Qual deles é o pinguim? Mas não é, não é, não é, não é, não... Para citar meu avô quando foi posto em cativeiro. Controle de tempo, pode apostar. Esteve-se de controle de tempo para o senhor Leôncio. Oh, ha, oh, chuva, chuva, vai embora. Agora é o sol brilhar novamente. O sol pode ir chegando. Chuvas e trovões, que estou eu? Ah, está funcionando! Está funcionando uma festa de aromba na piscina de Leôncio. Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio. Iá! Não, festa na piscina do pica-pau. Iá! Eu ia ter uma alma imaginada de penetrar. Eu ia ter uma alma imaginada de penetrar. Pica-pau, ladrão de convidados. Agora, preste atenção. Eu vou dar um mergulho espetacular. Um salto mortal. Onde está aquele lapãozinho safado? Onde está aquele lapãozinho safado? Tempistade. E aí, pessoal? Há muito sol e diversão aqui. É uma festa dançante. O que é isto? São almúndegas suecas. Eu mesmo preparei. Aceitam saborear almúndegas suecas? Ai, gente, que noço. Ei, meninas. Que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora. Oh, mas espera aí. Ouça, seu desmancha parzeres. Estas são minhas convidadas. Tá, tenha calma, Leôncio. Opa, pica-pau. Bom, eu vou tomar um banhozinho. E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha. Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar. Chegando. Opa, pica-pica-pica-pica-pica-pica. E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul. Com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Opa, pica-pica-pica-pica. Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo. Ah, eu vou acabar com você, porque você acabou com a minha festa. Agora, para animar um pouco as coisas, eu fiquei no terremoto. Meu sapato! Nossa, quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar. Ah, que tal esse? Tempestades. Oh, essa não. Eu vou acabar com ele ou não, missão? Estação de esquina do pica-pau. Você dá ótimas festas. Eis o meu bilhete, pica-pau. Picolino em programa de TV. Tchau, tchau. 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 Entraremos no ar em 15 minutos. Vá procurar um animal para o meu programa sobre animais. Sim, Helga. Como quiser, Helga. Um dia esta estrela terá meu nome. Apresentarei um belo programa sobre animais. Mas hoje não. A torta está deliciosa hoje. Espere! É um animal selvagem. Nada é mais selvagem do que um pinguim. Os pinguins adoram peixes e esta será uma isca perfeita. É um animal selvagem. É um animal selvagem. É um animal selvagem. Os animais são tão ingênuos. Helga, Helga. Veja, eu trouxe um pinguim que usa um chapéuzinho. Gostei disso. Vamos filmar. Vá, Helga. Vá, Helga. Vá, Helga. Volta um segundo. O quiabo está mesmo numa delícia. Que bom que eu não recomendei para ele nada da panela. Vá, Helga. Não é à toa que os chamam de selvagens Elga, Elga, eu trouxe o pinguim, eu trouxe o pinguim Já sei, vá pegar o pinguim Esqueça o pinguim, vou facilitar as coisas para vocês, tá bem? Traga o urso polar, dê a ele o que quiser, toda a comida que ele quiser Mas eu quero ele no programa Ou você está despedido? Posso apresentar um programa sobre animais melhor do que Elga em qualquer dia Desculpe, pinguim, a Elga escolheu o urso polar Não adianta, pinguim O urso polar é ideal para o programa de Elga Sabe, é mesmo um pinguim muito persistente Apareceria no meu programa se eu tivesse um Tá bem, terá um contrato com a TV que inclui muita comida Ora, isto é francamente maquiavérico, pinguim Fará sucesso em Hollywood, eu garanto Perfeito, monte, eu vou entrar ao vivo Monte Ah, eu tenho que fazer tudo sozinha Entrando no ar, o programa da Elga Hoje veremos um urso polar em pessoa Monte Adeus, Elga Olá, meu programa sobre animais Monte 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 Está despedido Hoje, no meu programa que falará sobre animais Apresentaremos um pinguim muito especial em casa Neste cenário super confortável Um sopado de pica-pau Despedido Ah Agora que você é um mestre do jogo Ossos e pelancas. Então é melhor passar para Ossos e Pelancas Mega Monstro versão de luxo do jogo. Ou sua vida será como um pesadelo vivo. Você não deve ter estourado, eu sei lá o quê. Eu sei lá o quê. Olha, ainda tem luz da senhorita Minnie. Vamos lá. Ah, Splinter, aquela velha bruxa é mesmo uma bruxa. Isso serve de lição, a gente nunca sabe quem seu vizinho é. Ah, aposto que ela apagou a nossa luz com algum feitiço. É, é verdade, ela pode estar jogando uma maldição na gente nesse momento. Ah, o que o livro do jogo Ossos e Pelancas diz sobre bruxas? Diz que você tem que capturar uma bruxa para quebrar o feitiço dela. Vamos! Assim que ela abrir a porta, nós corremos. Ah, essa é a minha parte favorita. O que é que os monstrinhos estão tramando? Se eu quisesse uma rede na minha árvore, eu mesma colocaria uma. O que é isso? Estão sujando o meu jardim, não é? Não, estávamos brincando. E aí, veio uma rajada de vento. E o livro voou pela janela. E nós tivemos que ir lá pegar. Gostam de brincar, não é? Acontece que eu conheço muitos jogos. Parem de gritar. Vamos jogar a adivinha qual é o jantar. Vamos ver só como essa brincadeira é boa. Eu queria ter vocês para jantar faz muito tempo. Então, já sabem qual é o ingrediente principal? Já! Ou não? Ela vai comer a gente. Não. Primeiro ela vai cozinhar. Para depois comer. Nem pensem em ir embora. Está chovendo muito lá fora. Bom, é que... A gente só ir lavar as mãos para o jantar. Boa ideia. Gosto de tudo muito limpo no jantar. O banheiro é para lá. Crianças assustadas. Temos que fugir. Se a gente não detê-la agora, ela vai comer a gente mais tarde. Ah, é... Pega a mangueira ali. Crianças! Estou ficando com fome. Estamos totalmente fritos, mastigados e digeridos. Ah, não dá para pular os digeridos. Eu vou manter ela ocupada. Opa! Você está aí? Onde está o seu irmão? Não tem jantar sem ele. É... É que... É que... Ele está se lavando. Ótimo. Limpiza é igual ao bom paladar. Eu sempre digo... Vamos jogar, meu jantar. Ai, Chish! Não! Não! Ela tem altos poderes. Essa pode ser a nossa última chance. Temos um fator surpresa ao nosso lado. Vamos, vocês dois! Eu estou morrendo de fome! O que é isso? O que é? Vossa sopa! Ora, para onde foram aqueles bacaquinhos? Temos que contar para o tio Peca-Pow! A Zizinho, qual é o jantar? Vamos correr! Para onde vão? Voltem aqui! Jovem de nada! Demorei seis horas para elaborar essa coisa e é assustador demais para eles jogarem. Agora, quem vai me ajudar a comer meu ensopado de legumes? Nós quase não conseguimos! Temos que contar para alguém! Viu! Você é meu último ingrediente que preciso para o meu ensopadinho! Ele pegou o tio Peca-Pow! Nós temos que detê-lo! Você aí! Larga ele! Já cansamos de tudo que está acontecendo por aqui! E aí, crianças! O que te foi? De o Peca-Pow! Pensamos que o leão se estivesse fazendo o ensopado de você! Uma tigeira de guisado para o Peca-Pow! Então você acha que ser suficiente para vencer o campeonato de ensopado do Barra no Peca-Pow? É, com certeza o seu é muito bom Vamos lá, crianças, vamos provar o ensopado da Minnie Ah, ah não, nós não vamos lá Então tá, vai sobrar mais ensopado pra mim Sabe o que eu acho, Splinter? Se continuarmos a sermos tão medrosos, vamos perder uma das melhores ideias do tio Pica-Pau Sabe o que eu acho, Splinter? Ah, não? 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 Ah, não?